O Danilo Baia não renova com a portuguesa O Danilo esperava ser comunicado de algumas ações da comissão E infelizmente não foi Isso também o desagradou E o Danilo acabou não chegando num consenso Não chegando num acerto com a comissão da portuguesa Com a diretoria da portuguesa Também recebeu outras propostas O Danilo está valorizado Afinal de contas foi campeão da Copa Paulista agora de 2020 Jogou alguns jogos pela portuguesa Segurou legal a barra Ainda mais na época do Covid O Danilo Baia não faz mais parte Do elenco rubro verde Então o Danilo se despediu hoje Foi lá, pegou as suas coisas no CT Não joga mais pela portuguesa Danilo Baia que foi revelado pela portuguesa Outra informação rápida Que bate pronto pra vocês É sobre o treino de hoje A portuguesa fez um treino funcional pela manhã Em campo Trabalhou na parte física E a tarde o treino foi na academia Então a portuguesa ainda não está treinando com bola em campo Está evitando ali quem sabe uma lesão Que possa ser um pouco mais grave em algum jogador Então a portuguesa faz o que? Treina só a parte física Nesse momento vai fortalecendo os seus jogadores Porque a portuguesa teve o último jogo no dia 23 Dia 23 de dezembro Foi o último jogo contra o Marília Retornou aos treinos dia 6 Então assim, precisa aos poucos Ir trabalhando a parte física dos jogadores Para evitar aí uma lesão um pouco mais séria Mandar um abraço pro pessoal que está ao vivo conosco aqui O André Azevedo Agora sim um abração pra André O Irineu Júnior O Uninho está conosco ao vivo O Luciano Prata O Júlio Amaral O Márcio Cândido Mandar um abraço pro pessoal que está conosco aqui ao vivo Acompanhando o Boletim da Lusa Então a portuguesa prepara os seus jogadores Para depois começar a trabalhar com bola E isso deve acontecer já na próxima semana Algum treino com bola Porque a portuguesa já tem jogo treino marcado Joga contra o Caldense O Caldense de Minas Gerais Que disputa a primeira divisão do futebol mineiro Dia 23 do 1 Caiu um sábado às 3h30 da tarde No Calindé Então a portuguesa tem o seu primeiro jogo treino marcado Em preparação ao Campeonato Paulista Dessa Série A2 E também lógico da Série D Porque depois uma coisa vai chegar junto da outra Porque eu vou falar pra você Já tem data Já tem data pra começar a Série D Pra você que ainda não sabe Já tem data A portuguesa inicia a sua caminhada De volta à Série C No dia 30 do 5 Dia 30 de maio Então a portuguesa começa a disputar a Série D O Campeonato Brasileiro da Série D E termina dia 14 de novembro Dia 14 de novembro é o fim da Série D E a portuguesa com certeza na final Vai estar garantindo lá Já vai ter garantido o seu acesso Mas vai estar na final pra se sagrar campeão aí Da Série D Outra novidade da portuguesa Expectativa pra renovação do Fabrício Eu falei que o Fabrício estava próximo da renovação Mas a gente volta a falar O Fabrício deve renovar com a portuguesa Até o fim dessa semana O Fabrício disputou 5 jogos nessa Copa Paulista Ele foi contratado pra disputa dessa Copa Paulista mesmo Junto ao Marília E disputou 5 partidas Quando foi contra o Nacional Quando ele atuou durante 45 minutos Onde a portuguesa venceu por 1x0 A partida contra o Guarani Onde a portuguesa venceu por 2x0 Que ele atuou durante os 90 minutos A partida entre os contra o São Bernardo Lá no primeiro de maio Ele atuou durante 17 minutos Foi quando a portuguesa empatou em 1x1 O Marília e a portuguesa lá em Marília Ele atuou durante 15 minutos A portuguesa venceu por 2x1 E também a partida contra o Marília No Canindé A vitória e o título da portuguesa A portuguesa venceu por 3x2 Ele atuou durante 27 minutos Então das partidas que atuou o Fabrício Teve 4 vitórias Apenas um empate Existe a possibilidade de renovação Até o fim dessa semana Do volante Fabrício Rafael Toledo ainda Sem definição Falei durante Falei acho que no boletim da semana passada No último boletim da sexta-feira Que a expectativa era Para não renovação do Rafael Toledo E a portuguesa espera resolver isso Até o fim dessa semana Não se sabe ainda Se Rafael Toledo Voltará a atuar pela portuguesa Nessa série A2 E na série B Então pode ser que não renove Rafael Toledo E a última novidade Que a gente tem para falar Para vocês aí Sobre a portuguesa É sobre o futebol de amputados Que é outra categoria Que retorna aos treinos Sábado dia 16 do 1 agora Em preparação Para o Campeonato Paulista E para o Campeonato Brasileiro O futebol de amputados Que é uma parceria da portuguesa Com o Mogi Está entre os três melhores do Brasil Então retorna aos treinos Dia 16 do 1 Logo logo a gente vai trazer entrevista Com o pessoal do futebol de amputados Também Falar sobre outras categorias Trazer para você Todas as novidades Da portuguesa Não só Da equipe profissional Mas também de outras categorias Conforme elas forem voltando aí Muitas delas ainda estão paradas Por conta Dessa pandemia Bom galera Falei sobre a portuguesa Passei o boletim da portuguesa Hoje aqui para vocês Vocês acompanharam Amanhã a gente vai trazer mais novidades Vai trazer tudo sobre a luz aí E você acompanha conosco aqui No boletim diário Tá bom? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto